Galera, tudo bem? Um beijo bem gostoso para todos vocês da fanpage. Então, eu fico muito feliz em poder saber que eu sou embaixadora, mas embaixadora da beleza é muito forte, né? Muito pesado. Dá não, né? Com cinquentinha não dá para essas coisas não. Mas eu fico feliz em poder fazer parte da família. Família Colestom, Família Vela, P&G. Fico hiper feliz, porque é sempre bom a gente estar associada com nome bom, né? Um nome que a gente realmente acredita, não precisa fazer muito esforço para dizer que é bom, que vale a pena, as pessoas acreditarem, gostarem. Porque é tão ruim a gente ficar ligado ao nome de uma coisa que não seja boa. E ali no mais, eu não tenho nem idade, nem tempo para ficar associada. Então, realmente, ter o meu nome com a vela, com a colestom, é porque é bom mesmo. Eu queria mandar um beijo para todos vocês. Aqui é a embaixadora, mandando um beijo para todos vocês. Um beijo bem carinhoso, dá agora a loura, mas quem sabe algum dia mudarei minhas medestas para outra cor, porque agora eu posso. Tem colestom na cabeça.